Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Batalhas de Rob Skipper Hoje o que nos traz aqui é a batalha mais quente do momento que é Lucas vs Stowe E hoje vamos comentar acerca dessa batalha e trago aqui um convidado super especial o Mateus Sotaus Mateus, cumprimenta aí o pessoal Olá pessoal, como estão? Então o Mateus também é um saltador E hoje vamos fazer uma análise desta batalha que foi uma das maiores batalhas que aconteceu na Batalha do Ano Batalha do Ano foi uma batalha internacional que envolveu três países Moçambique, África do Sul e Ensoatino Organizada pelos tricampeões do mundo, Moss Taggers Ok? Contou com o parecido da Ampola, Bilama Comercial, Timeline E o vídeo foi produzido pelo Hugo Cristóvão Podem visitar já o canal dele Ok, sem perder tempo, vamos já para a batalha Mateus, estás pronto? Ah, estou pronto Exato Estou pronto para finir a batalha Então aí está Temos aí o panfleto Lucas, Moss e Stowe vs Ensoatino Grande VS Estou também boa dança Ah, os dois Acho que foi isso que causou a maior polêmica nesta batalha Mas vamos lá onde por onde Vamos ver qual é a resposta Vamos lá ver aí o primeiro round Acho que o começo da batalha foi... Foi bom então Aí está Vai começar A Idalda É só de momento Estava muito cheira É isso 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 Aí está O primeiro round de Lucas com a bica O primeiro round de foi muito agressivo Muito aplausivo Ele brigou com o público com a corda também É acredito que foi Relacionou com a dança e acrobacias É isso E aí foi muito top Ele conseguiu juntar a parte do entretenimento do público e conseguiu entrar na presidência do salto a corda, que é a acrobacia, e conseguiu fazer a festa com a dança e conseguiu cativar o público, puxar aquele valor do fundo. Vamos ver se o Stu consegue, de fato, superar isso aqui. Se tu também é conhecido como um homem de muita, muita dança. Vamos ver aí. Aí está, o grande Stu. Muito calmo, meu. Confiando. Olha o sorriso na loja dele. Obrigado. Eu gosto de dizer que ele encara o adversário, ele encara o computador, vim para a corda. Olha o seu futuro, o Gaeta. A gostar da atuação dele. É isso aí. Eu sou o também, a editora também, o salto a corda. Aí está, o primeiro. Qual é o comentário que fazem desses milões dos dois? Fazem o comentário. Eu, mas Lucas foi mais forte. Achas que foi mais forte? E Lucas brincou com o público, ele relacionou muita coisa. E o Stu só me deu a dança. Não, houve umas partes que o Stu também fez aí, o Skip Itz fez umas duplas, umas triplas aí, um caboose. Sem querer puxar mais, sem querer puxar mais, uma vida foi mais forte. Isso causou muita confusão naquele dia, porque o Stu vinha de certas batalhas com um público que ele já havia conquistado, o Lucas Iden, e eles se encontrarem aqui foi uma grande surpresa. E este primeiro round, eu diria que foi, acho que o Stu escapou por uns 2% devido à agressividade do Lucas. Vamos ver o segundo round, vamos ter, vamos ficar mais claros. Ok, vamos ao segundo round, acredito que isso vai deixar mais claro, ok? Já, mas é isso. Já, mas é a resposta de uma vida. Começar com umas triplas. Um, três, três e um, três e um, três e um, três e um, três e um. E ai tá, agora eu passei o batalho, e ai que é o Brum. Um, dois, três, 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 um. Aí o Guarão do Rio, que é o Brum, que é o Swag e agora um tabulado. Aí está, é isso que eu vou poder apresentar o Moçambe, como deve ser. Um, três, três, três. Ele fechou exatamente com o Música Esse jovem bom Muitas pessoas têm comentado no canal Dizem que Lucas pode ter vantagem porque ele conhece a música Não, isso não tem a ver Mas o Stu também Tem alguns seguidores do canal Que dizem que o Stu foi o vencedor Porque ele conseguiu se enquadrar no momento que ele não conhecia Não, mas isso não tem a ver A dança, a dança sim A dança não se passa Só que você relaciona a dança, me dizem que o povo Vamos lá ver o centro de Moira Ele está no... Stu! Eu vou fazer uma dança homem do Sudlandia Wow Acho que eu acho que... Eu tenho que ver a música Não, não, não Não, não, não Não, não Acho que uma das coisas quando o adversário é muito forte Acaba de ver tudo Não, não Não, não Aí o Stu Ele ganha muita pressão É 4, 3 né Uau Aqui o grupo foi muito confuso Apesar de nunca ser passado para outra fase mas aqui porque muitas pessoas desejavam que essa batalha fosse a final fosse a grande final mas não foi a vocês aí em casa tem que decidir quem foi o vencedor desta grande batalha vai ter os comentários melhor escreve a batalha de dropskipping que subscreva vai ter os comentários e decida quem venceu essa grande batalha na tua opinião quer deixar o resultado para si nós não podemos decidir o final nos comentários é só para te enquadrar ok situar e deixar aqui o nosso nosso ver é de acordo com o mateus mateus acha que o lucas é que venceu eu ainda tô aqui balanceado é apesar de ver que lucas é sucesso um pouco mas é quero acreditar também que eu estou fez um grande trabalho o público lá em casa vai ajudar a decidir que é exatamente então gente não percam tempo vai até batalha dropskipping subscreva partilha ok e decida quem venceu essa batalha